Olá, bem-vindos a mais um Desportares Novo. Hoje temos connosco Sara Rocha, atleta de bilhar do Sporting de Braga, que nos vai dar a conhecer a modalidade e também falar sobre a sua carreira, que também já é um bocadinho longa, não é, Sara? Sim, já é bem longa. Já jogo bilhar há mais de 15 anos. Portanto, já vai a longo prazo. E vamos a isso? Vamos a uma partidinha também? Ah, eu acho que sim. Vamos lá, então. Sara, tu agora estás a preparar a nova época, não é, 2024? Sim, estou a preparar a nova época. Já tenho duas provas bem próximas. Agora, no dia 16, já vou para a Estónia. Tallinn, para participar no primeiro Eurotour. Portanto, é a primeira prova a nível europeu. Regresso no dia 19 e no dia 21 já vou para Las Vegas para fazer uma das provas de ranking mundial, porque agora eu faço as provas de ranking mundial. Estou nas 16 primeiras do ranking. E, portanto, estou a trabalhar para crescer passo a passo e lá vamos indo. Sara, eu também te vou pedir para, como é a primeira vez que temos uma jogadora de bilhar connosco, para nos explicares também a modalidade e aquilo que é que vamos jogar aqui, vamos jogar o pool português. Sim, aqui, geralmente, eu jogo e pratico nas mesas de pool, que é uma mesa ligeiramente maior que esta que temos aqui à nossa frente. E jogo a modalidade, as disciplinas de 14 e 1, de bola 10, de bola 9 e de bola 8. O que é mais conhecido é a disciplina de bola 8, que é o que nós temos aqui. Portanto, 7 bolas listadas, 7 bolas lisas, a bola preta e a bola branca. Portanto, o objetivo é um dos jogadores embolsar as bolas todas ou listadas ou lisas e depois embolsar a preta para ganhar o jogo. É a modalidade que mais pratica... Isto de uma forma muito básica, não é? Sim, sim, sim. Mas podemos ir jogando, pode jogar. É a modalidade que mais se pratica. Sim. Eu agora estou numa situação bastante complicada, não tenho bolas fáceis. Eu queria brilhar aqui, mas está a ser muito difícil. Portanto, todas as bolas aqui têm que ser anunciadas. Ok. Quando é uma bola evidente, é só embolsar a bola. Quando jogamos uma bola à tabela, convém indicar qual o buraco onde queremos meter a bola, porque se entrar noutro buraco, é o outro jogador a jogar. Portanto, passa a vez. Portanto, eu vou tentar... Até o bilhar tem sempre árbitro. Não tem sempre árbitro. Os jogadores é que são o próprio árbitro. Cortesia também. Exatamente. Portanto, vou tentar embolsar a 3 ao canto. Ok. Desejem-me sorte. Boa sorte. E aí está, não é? Profissional é profissional. Portanto, a partir deste momento em que embolsei uma bola anunciada, as minhas bolas são as lisas. E as tuas são as listadas. Ok. Ok. Vamos a isso então. E tu és mais especialista e já disseste que gostas mais de jogar bola 9 e bola 9. Sim, a minha disciplina preferida é bola 9. Eu acho que é um jogo mais de ataque. Há menos bolas na mesa, há mais espaço para circular com a branca, a bola branca. Tem uma particularidade diferente das outras disciplinas porque existe também o fato de sorte, porque as bolas não têm que ser anunciadas. É a única disciplina onde as bolas não têm que ser anunciadas. Portanto, se eu quiser meter uma bola num buraco e entrar noutro, continua a jogar. Ok. Então, e tu também vens de uma medalha de bronze por Portugal, não é? Por equipas no europeu. Sim. Por equipas nós jogámos o campeonato da Europa na Finlândia. Exato. E eu e a Vânia Franco. Portanto, no campeonato da Europa de equipas só jogam duas jogadoras. E portanto, nós já fomos duas vezes campeãs da Europa por equipas. E claro, um objetivo é sempre chegarmos à medalha. E nesse ano conseguimos, conseguimos, perdemos na meia-final no desempate. Portanto, uma ganhou um jogo, outra perdeu o seu jogo. E no desempate, jogámos o desempate até às duas partidas na variante de bola 10. Ok. E nos torneios vai mudando a variante de jogo? Sim, uma joga a bola 8, a outra joga a bola 9 e o desempate é feito em bola 10. Ok. É. Nos campeonatos da Europa nós jogamos as quatro disciplinas, ou seja, 14 e 1. Começámos com 14 e 1. Bola 8, bola 10 e bola 9. Ok. E o bilhar tem muito o que se lhe diga, não é? Estávamos ali em off antes de começarmos, estávamos a montar os teus tacos. Também temos aí... Sim, estes são os meus tacos. Este é o meu taco de jogar. Portanto, tenho um patrocinador que me fornece o material, que é a MSQs, que é uma marca japonesa. Este é o meu taco de jogar. Este é o taco de abrir. Só utilizas para abrir o jogo, é isso? Só utilizas para abrir o jogo, portanto tem um peso... Também tem uma pega diferente. Ligeiramente diferente, tem uma pega em borracha, porque o impacto que temos que dar na branca é mais forte. E tem uma sola também diferente. Muito mais resistente, muito mais dura. Que transmite muito mais energia à bola branca. E este é o taco de jump. Este taco pode fazer saltar, se o jogador conseguir, fazer saltar a bola branca por cima de uma bola para embolsar a bola de ordem. E para jampos mais longos, o taco é utilizado assim. Para jampos ou saltos mais curtos, com a branca mais perto da outra bola, retira-se a parte de trás para ficar mais leve. Ok. Portanto, basicamente é isso. Luva, eu também utilizo. Não é obrigatório, claro. Sim, sim. E pronto, basicamente... Mas a ajuda facilita sempre a escorregar o taco, não é? Não tem de estar preocupado a ser ou não está em condições... Em sítios com muita umidade é mais complicado jogar ou no momento em que estamos mais nervosos, transpiramos mais das mãos. Portanto, acaba por ser mais complicado fazer deslizar o taco da mesma forma, sempre da mesma forma. Assim é sempre igual. Podes continuar a jogar e fazer o teu ritual, não é? O giz sempre... Sim, ou seja, o giz sempre antes de cada tacada. E lá vamos nós. Tentar meter a outra bola. Portanto, eu gostava que tu jogasses porque queria ver as tuas habilidades. Mas tudo é quase difícil, sim, 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 sim. Mas está a ser complicado. Portanto, agora temos uma situação em que, por exemplo, se eu quiser embolsar a 4, tenho mais dificuldade porque não alcança a bola. E aqui é geralmente utilizado um objeto, um auxiliar, também lhe chamam Rebeca. E, portanto, também, para quem não conhece, é basicamente isto. Pode ter outro formato. Sim. Ou seja, colocamos na mesa, na direção da bola e depois colocamos o taco em cima. Ou seja, é sempre preferível estar de frente e utilizar o auxiliar do que, por exemplo, estar de lado e meter o taco. Exatamente. O que vai dar o conforto. O conforto e, principalmente, a visão. A visão para o braço também. Fazemos o alinhamento para a tacada pelo centro do corpo e o centro da vista. Ok, exato. E, portanto, é assim que devemos avançar para a tacada. Portanto. E tu, Sara, praticas há 15 anos sempre ao mais alto nível? Como é que surgiu o interesse? Sim. Foi como qualquer um que jogavas com os amigos? Sim, é assim. Eu comecei a ter algum interesse porque o meu pai já jogava aqui num café que até é conhecido aqui em Braga, que é o Beijo Frio. E tinha bilhares e eu lembro que ele ia jogar com os amigos e eu, enquanto estava à espera dele, e esperava que eles metessem algumas bolas e roubava algumas bolas para ir jogar sozinha para a mesa ao lado, não é? Só meter a bola no buraco, a bola no buraco. E estava assim muito tempo. Depois, mais tarde, nos tempos do secundário e até da universidade, porque eu estive na Universidade do Minho, Sim. Aí jogava de vez em quando com os amigos, portanto, jogávamos o tradicional Matos e são umas brincadeiras de vez em quando. E só quando tinha talvez 25, 26 anos é que um amigo meu me disse que havia uma academia de bilhar em Braga, que era a ABB, a Academia Bilhar de Braga, e que tinha uma competição feminina, que eu nunca tinha ouvido falar até aí. Sim. Portanto, ele levou-me lá, tivemos a jogar uma partida de bilhar, o dono da academia insistiu para que eu começasse a treinar mais, porque disse que eu tinha algum jeito para jogar, e pronto, e foi aí que tudo começou. Eu comecei a ir mais vezes, mais tempo, e ele ajudou-me muito, ensinou-me aquilo que sabia, e a partir daí foi sempre a crescer. No primeiro ano não competi pela Federação Portuguesa de Bilhar, no segundo ano já comecei a competir e fui à final do Campeonato Nacional, e à final da Taça de Portugal, e portanto achei que deveria continuar. Também o gosto por ganhar, não é? Chegaste logo à final, começou a pegar outro... Mas eu acho que isso também foi importante, não é? Foi uma motivação extra, além de custar muito e de já, nessa altura, já estava a treinar muito tempo e muitas horas, isso foi uma motivação extra. E aqui para o Sporting de Braga, viaste há quanto tempo? O Sporting de Braga, este é o segundo ano, portanto isto foi uma proposta que também partiu do João Roque, e do Ricardo Vasconcelos também, e eu acho que já era tempo disto acontecer, portanto eu sou de Braga, nasci em Braga, sempre vivi em Braga, joguei em vários clubes, joguei no Benfica, joguei na Académica, e portanto eu acho que já estava na altura de jogar pelo Sporting de Braga, porque é um clube que eu gosto, que eu amo, e portanto juntar o meu talento também ao prestígio do clube, também acho que é bom. E contribuíste para o título nacional do Sporting de Braga? Sim, e fomos campeãs nacionais por equipas e vencedoras da Taça de Portugal, eu, a Ana Oliveira, a Marlene Pereira e a Cristina Zlateva, que é da Bulgária, e pronto, e foram dois títulos muito importantes para o clube e para nós. E tu falaste aí, começaste com o teu pai, pode jogar à vontade, que eu sei que eu estou aqui só a agarrar no taco, basicamente. Portanto, essa é uma das situações em que eu teria que anunciar se quisesse meter a 5 aqui, portanto, como ela não é uma bola evidente, eu tenho que anunciar a bola, ou passo à vez, se eu não anunciar. Pronto, isto foi para te dar alguma hipótese, porque... E então, falaste aí, começaste com o teu pai no café, e muitas vezes o bilhar ou o snooker está associado a isso, um ambiente mais informal, mais de café, e até chegaste, penso que foi na entrega de prémios na Câmara de Braga, que falaste connosco, e falaste como era importante o reconhecimento das mulheres no bilhar. Sim. Eu vou jogar a 9 para ali, acho que é um bocadinho. Sim, o desporto, o desporto também eu... Esta é uma extra. O desporto, como eu o conheci na altura, quando comecei também a jogar, as pessoas identificavam-no muito com isso, com o vício. Exato, sim, sim, sim. Com a, não é, com a diversão. Sim, falaste aí no Matos. Sim, no Matos, pronto. O voltar às aulas para ir jogar bilhar. E, desde o tempo em que eu comecei, que o desporto evoluiu muito, e hoje é mesmo visto como um desporto. Aliás, a prova disso, este fim de semana, este último fim de semana, até foram três dias intensos de formação dada por um treinador da EPBF, que é a European Pocket Pillar Federation, que veio aqui fazer um curso de treinadores. Ok. Portanto, isto é o primeiro passo em Portugal para avançarmos com a divulgação do desporto e com a aprendizagem das crianças, ou seja, fazer chegar este desporto às escolas e às crianças. Este foi o primeiro passo, ou seja, formar treinadores. Exato. Pronto, o segundo passo será passar esta formação para o IPDJ e, a partir daí, trabalhar com as escolas e com as crianças. Porque, a nível europeu, isso já está muito avançado. O processo já está muito avançado, há muitos países que já têm isso com o bilhar como desporto escolar e, portanto, é nesse sentido que temos que trabalhar. E não podemos ficar para trás, não é? Exatamente. Se queremos continuar nas medalhas e não podemos ficar para trás. Falaste-me relativamente às mulheres. Porque as mulheres realmente é um desporto maioritariamente praticado por homens. Sim. Muito menos mulheres. Também, porque já vem de há muito tempo atrás, porque eram ambientes... Exatamente. Não é? Que eram... Pouco frequentados por mulheres. Pouco frequentados por mulheres, mais frequentados por homens. A mulher ficava mais em casa, mais a cuidar da casa, mais a cuidar dos filhos. Hoje em dia as coisas, felizmente, já estão a mudar. Exato. E também, por isso, também se calhar porque temos também mais mulheres a competir. Exato. Cada vez mais. E pronto, basicamente é isso. Mas em todos os desportos também se vê um maior número de atletas masculinos do que femininos. Femininos. A maior parte dos desportos. Sim, sim, sim. E também a maior parte dos desportos. E, por exemplo, na competição é sempre... As competições que tu entras é sempre dividido masculino e feminino. Nunca jogas contra atletas masculinos ou há alguma que... Nem sempre, nem sempre. Portanto, em competições oficiais há sempre a competição feminina e a competição masculina. Mas existem torneios e grandes torneios e provas que são homologadas tanto pela Federação como pela EBBF em que o torneio é aberto. Portanto, a maior parte dos participantes são homens, mas as mulheres também são livres de entrar e participar. Sim, eu digo isso porque no Senúcar as mulheres jogam juntamente com os homens. Exato, mas também têm a competição. E são só op para elas. Também existe campeonato da Europa feminino. E tu também formaste o teu clube, não é? O Bracara... Sim. A academia Bracara. Criei o clube. Portanto, tenho um espaço com bilhares aqui em Braga. Uma academia de bilhar no centro de Braga. Tenho oito mesas de bilhar, quatro mesas de pulo português e quatro mesas de pulo. E também tem muitos jogos tradicionais. E pronto, é um espaço que tem todas as condições não só para os atletas treinarem, como também para o público em geral que quer ir lá fazer um jogo com os amigos e divertir-se. Ok. E tu, és multicapeã nacional que podes jogar à vontade e podes acabar, não tenhas pena de me ver. Eu não quero acabar porque eu não quero que acabe a entrevista. Multicapeã nacional, também muitas taças de Portugal. E para 2024 o foco está mais nessas provas de ranking? Vais ter a oportunidade de fazer na mesma todas as provas do nacional? Voltar a conquistar o título nacional? Sim. A nível nacional, portanto, a nível nacional eu tenho 37 títulos nacionais, contando com títulos individuais e por equipas. Este ano ainda estamos a jogar os Opens distritais que nos classificam para a fase final do Campeonato Nacional. Portanto, estou em primeiro neste lugar, neste momento, mas ainda só realizamos metade dos Opens. Ok. E a nível de equipas nós vamos ter, em princípio, só uma fase final, porque são oito equipas a nível nacional que se encontram numa fase final. Portanto, não há a fase distrital ou regional, ou o que for. Portanto, a época de bilhar em Portugal são o quê? Quantos meses? A época de bilhar começou em meados de finais de setembro, inícios de outubro, e terminará em junho, julho. Ok. Portanto, ali sempre, uns três meses, é como se andasse na escola, não é? Sim. É igual. São as férias escolares. A nível europeu, o Campeonato da Europa seria realizado em Abril, mas foi adiado e ainda não temos nenhuma previsão de data. De data. Ok. E então, em que número, como é que se sobe no ranking, por exemplo? Por exemplo, eu posso chegar a uma bola para meter a outra? Exatamente. Desde que anuncies, imagina, queres meter a 10 com a 15. Exato. Anuncias 10 ao canto. Mas sempre que há uma combinação, tens sempre que anunciar. Claro. Para evitar os tais chorizos, como se diz na gímena. Exatamente. No algarve diz-se bezugos. Ok. Então eu vou meter a 10 ao canto. Mas também tenho que anunciar com a 15? Não. Só 10 ao canto. Ok. Só tens que jogar as tuas bolas. De resto, não tens que anunciar mais nada. E quando é uma boa jogada, faz-se. Ah é? Obrigado. E Sara, tu treinas todos os dias? Como é que é a tua rotina diária? Todos os dias? Final a tarde? Sim. Eu todos os dias não consigo treinar porque também tenho muitas viagens e muita competição e às vezes é muito complicado juntar as duas coisas, ter tempo para treinar e tempo para competir. Geralmente quando vou para fora, tenho o tempo da viagem, depois chegamos ao espaço e temos um determinado tempo para praticar. Mas é um tempo muito curto. Estamos a falar de 30 minutos, uma hora no máximo. Mas quando estou cá, sim, os meus treinos são feitos de manhã, a partir das 9 da manhã. Portanto, geralmente eu utilizo a manhã toda para fazer o meu treino mais técnico, mais específico. Ok. Durante a tarde não. Ou seja, eu treino no meu próprio espaço. O espaço abre à tarde para o público. Já não estou tão confortável a treinar. E depois à noite, às vezes, venho aqui ao estádio treinar com o resto dos atletas, porque também temos aqui muitos bons atletas e faz muito bem. E ter ritmo de mesa, ter ritmo de competição é completamente diferente de treinar sozinha. Exatamente. Então, nas competições não há aquela coisa de vais para uma mesa de treino antes de começares o teu jogo? Ao intervalo, porque isso vem-se no snooker, né? Já percebeste que eu sou um aficionado. Sim. Geralmente nós temos um determinado tempo para treinar antes de iniciar a competição, ou seja, ou no próprio dia ou no dia anterior, mas entre os jogos nós temos apenas um conjunto de bolas para aquecer. Ok. Portanto, esta é a regra. É entre os jogos que fazemos, imagina que eu estou a jogar a bola 9, eu tenho 9 bolas, portanto, eu tenho aquelas 9 bolas de aquecimento. Estamos a falar de 2, 3 minutos e iniciamos. Iniciamos. Eu faço um conjunto de bolas, a minha adversária é outro conjunto de bolas e iniciamos o jogo. Ok. E não há grandes intervalos que se possa ir a outra mesa? O jogo é feito todo de uma só vez. Cada jogador tem direito a um intervalo de 5 minutos, portanto, nós temos um computador onde carregamos num botão e os 5 minutos começam a contar. Se chegarmos depois do tempo, é uma partida para a adversária. Ok. Mas podes aproveitar esses 5 minutos, por exemplo, estás num jogo em que não estiveste na mesa, basicamente? Não. Nunca se pode treinar num intervalo. Ok. Não é? Pois, era essa a diferença que eu estava à procura pelo snooker. No snooker, normalmente, fazem intervalo e se não tiveram muito tempo na mesa, vão logo para a mesa para ganharem o ritmo, não é? Aqui, não. Não é permitido, nos intervalos não é permitido praticar. Ok. E a nível mental, fala-se muito que o bilhar é muito exigente de concentração, pressão. Sim, sim. O bilhar… O aguentar não estar na mesa, não é? Isso é importante, não é? O bilhar é idêntico a qualquer outro desporto. Portanto, tem que haver uma preparação mental, tem que haver um trabalho nesse sentido. Eu trabalhei praticamente 3 anos com uma psicóloga do desporto, que me ajudou bastante nesse sentido, fizemos um trabalho árduo para que mentalmente fosse mais forte durante a competição e o facto é que isso traz resultados, que é importante. É uma parte muito importante, é a parte mental, a parte física, também tenho um PT de Pilates. Ok. O Pilates, para mim, é das coisas mais importantes aliadas à prática do bilhar, porque nós temos uma posição muito fechada, muito côncava, não é? Muito com os ombros assim, o queixo para baixo, muito junto ao taco e, portanto, o Pilates permite-nos abrir o peito e esticar o corpo. Portanto, são tudo exercícios que são muito, muito importantes para quem pratica bilhar. Então, dirias que as lesões mais graves no bilhar são tendinites ou… Sim, geralmente a lesão que é mais comum é a lesão da lombar, porque nós estamos, fazemos muitas vezes o movimento nos baixarmos. Portanto, se não houver um grande reforço de core, não é? Da parte abdominal, o que vai suportar o peso de baixar e levantar vão ser as costas e daí muitos problemas de lombar nos jogadores de bilhar, para quem não pratica exercício físico, não é? Sim, está bom. Sara, podes jogar à vontade? Pois, estamos aqui, deixaste-te numa situação muito complicada. A defesa é essencial, não é? Pois, a defesa é essencial, portanto, o 5 aqui. Muitas vezes ela está associada ao jogo de café entre amigos. Muitas pessoas não percebem porque é que no snooker se usa tanto o aspecto tático ou o aspecto defensivo. Mas a palavra snooker significa ficar snooker. Sim, aquilo que nós utilizamos é uma defesa, não é? Exato. Mas é o ficar snooker. Há outra expressão que eu não vou dizer, mas… Sim, sim. Mas sim. É melhor. E aqui basta jogar à minha bola, não é? Exatamente. Não preciso dizer vou jogar à bola. Isto foi uma defesa. Exato. Não precisas dizer nada desde que toques na tua bola. Sara, e para finalizar, depois acabamos o nosso jogo. Faço-te a pergunta de o que é que a Sara Rocha pode prometer aos adeptos de Sporting Braga para a temporada de… para o ano de 2024. Eu prometer? Eu não posso prometer, mas eu tenho a certeza que vou dar tudo, tudo o que tenho para realmente conseguir os quatro títulos que eu quero. Ok. Que é a taça, o campeonato individual e a taça e o campeonato por equipas. Isso eu posso prometer. E a melhor prestação possível nas provas de ranking. Exatamente. Também é muito importante, a nível mundial. Há uma grande exposição, não é? Exatamente. E muitas vezes também vou jogar a representar o Braga, portanto, é muito importante. Sara, foi um prazer falar contigo. Igualmente. Foi ótimo conhecer a modalidade, conhecer-te a ti, uma campeoníssima nacional de bilhar e mais um desporto às nove. Já sabe, para ver todos os nossos vídeos, vá ao nosso canal do YouTube, o Atleta Canal, e siga as nossas redes sociais. Obrigado.